77 milhões, joga mais que Marinho. Corinthians desiste e atacante pode ser comprado pelo Flamengo. Ainda no comando de Vitor Pereira, havia a possibilidade do gringo jogar no Parque São Jorge. Confira, fala torcedor do Timão. Chegando com mais autorizações do Corinthians. Se você é torcedor raiz, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber esses próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians. Bora pro vídeo. Independente de este início de temporada ter sido positivo ou não, vários times do futebol brasileiro ainda não desistiram de trazer reforços solicitados pelas comissões técnicas. A intenção da grande maioria é analisar as possibilidades com muita calma, principalmente pelo fato de as grandes competições só começarem em abril. Muitos têm medo de errar e acabam fazendo investimentos que podem não trazer retorno dentro do tempo. Ou seja, tudo é tratado com cautela, mesmo que em muitos casos a necessidade seja maior e imediata. De toda forma, mudanças devem ocorrer nos próximos meses e sacudir o mercado de transferências, já que teve inúmeras atualizações em 2023. No caso do Corinthians, por exemplo, a chegada de um meio campista para ajudar a montagem das jogadas é uma das prioridades, justamente porque Renato Augusto, tratado como a cabeça pensante do time, tem idade avançada e não costuma jogar 100% dos jogos, ainda mais quando a intensidade aumenta muito. Outra posição que passou a ser considerada no timão é a de ataque, mas especificamente na lateral. Quando Vitor Pereira ainda estava no comando, Diego Rossi, do Fernebasso, virou um dos alvos, mas em decorrência da saída do técnico extremamente tumultuada, os paulistas praticamente desistiram do gringo. Avaliado em 14 milhões de euros, o Flamengo torce pela chegada do Uruguai ou Agávia, considerando que joga mais que Marinho, muito criticado no Rio de Janeiro. Com isso, a diretoria do Flamengo, com total aprovação da vice-presidente, preparou uma proposta de compra e deve encaminhá-lo oficialmente aos turcos em breve. E aí, torcedor do Alvinegro, o Corinthians deve fazer uma proposta por Diego Rossi? Deixe sua opinião nos comentários. Veja essa playlist aqui no final que estou te recomendando. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. E aí, por favor, vamos lá.